Uou! Fala aí meus sapacinhos, tudo beleza? É isso aqui, e estamos de volta com a nossa série de Ren Factory 3. É galera, já fui em frente, já trabalhei no campo, já brinquei com os meus bichinhos. Coleti, né? Coleti, isso. Coletei o material deles e... É isso aí galera, vamos lá, né? Tá trabalhando aqui. O que eu posso tá fazendo? Olha, tem coisa pra eu trabalhar aqui que eu ainda não fiz. Vamos lá. Eu também fui falar com os moradores e encontrei a Yui no hotel. E ela tava vendendo duas magias que eu acabei comprando. A cura e Darkness. Já que tava vendendo, eu resolvi comprar. O que é bem interessante. Então é isso aí, eu tenho madeira aqui comigo, eu vou colocar aqui no chão e... Começar a chope-chope. Vamos lá. Vamos subir aqui, vamos ver se eu tenho alguma missão pra fazer hoje. Eu tenho certeza que eu tenho. Vem comigo, blá blá blá. Deixa eu ver uma missão bem legal pra gente tá fazendo aqui. Eu preciso de ajuda. Tá, vamos fazer essa missão da Darya, já que eu não faço muitas missões dela. Tá, e é isso aí. Vamos ver o que eu posso tá fazendo. Ovos... Caraca, eu tenho um monte de coisa pra eu tá trabalhando aqui. Ketchup. Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Nada aqui, mas o quê? Aqui também não. Eu preciso de mais receitas. Eu posso tá fazendo sorvete. Com leite. Legal. Sorvete de leite e só. Não é assim que se faz sorvete não, hein? Mas tudo bem. Egg Bowl, mano. Eu quero fazer muito isso daqui. Ah, ah. Fiz. Deu certo. Mas aí eu fiquei sem cebolas. Mas funcionou. Pelo menos. Steaming bread. Oh, esse aqui é legal. Falhou. Também tô sem mel. Dá pra fazer biscoito. Ok. Muito bem. Mais alguma coisa que eu posso tá fazendo? Boilha de egg. É o jeito. Vamos lá. Não. Ladycating. Só pra gente poder tá aí, né? Ganhando um pouco mais de skill de... De culinária. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Eu não tenho mais nada de interessante. Eu vou tá tricotando esses negocinhos aqui que eu peguei. Pra aumentar o nível de workshop. Yarny Ball. O das grande. Vamos lá. Até não dá mais. Todo dia eu consigo um monte disso, então. É legal tá fazendo isso. só pra subir o nível. Vamos lá, vamos lá. Tô ficando sem... Já chega. Vamos comer alguma coisa aqui. Que tal isso? Sorvetão. Cura bastante. Isso aí. Subiu o nível. Vamos lá. Só vai. Até não dá mais. Pronto. Acabou. Muito bem. A gente tá ótimo. Eu peguei uma missão com alguém. Eu nem vi quem foi. Meu ovo cozido aqui. Porque já gastou energia. Isso aí. Isso aí. Vamos lá. O que que eu vou vender? Eu vou vender isso aqui também. Tem problema não. Willi for Ball. Eu vou vender. Vou vender essas coisinhas aqui, vai. Tem problema não. Isso aí. Vamos sair pra fazer a missão, né? A missão que eu aceitei era com quem mesmo? Nem lembro. Com a Darya, né? Vamos lá ver ela. É, eu não falei com ela hoje. E aí? Eu não sou sua assistente. Dessa vez eu tô procurando pelo perfeito redonda pedra. Poderia encontrar? Eu quero uma pedra redonda. Uma pedra redonda. Tá? Será que tem IT aqui? Pra eu roubar a Darya? Tadinha, Darya. Já, já não tem mais. Não dá mais pra pegar. Uma pedra redonda? Ah, tem um monte espalhada delas por aí. Deixa eu ver. Na minha fazenda deve ter. Aquele deserto deve ter. Deixa eu ver. Não, aqui não tem. Aqui também não tem. É isso aí. Não tem. Deve ter na minha fazenda. Uma pedrinha. Ai! É essa daqui, não é? Eu acho que é isso que ela quer. Eu espero que seja isso. Sim, isso. Não é. Hã? Não? Round Stone. Aqui vem o meu assistente. Ela falou, é isso? Não, não é isso. Ah, tá, então. Onde eu consigo essa maldita pedra? O que? Eu peguei aqui. Ó, um suco de maçã escondido aqui. Ah, essa Darya fica escondendo comida por aí. Me pergunto que coisa azul é aquela. Ah, tá. Uma pedra azul redonda? Pedra redonda? Onde diabos eu consigo isso? Cadê ela? O que está acontecendo? Honestamente, aqui vem a minha assistência! Pedra redonda... Estranho... É um pedido muito estranho... Isso, acabei dormindo! Mas minha resistência a sleep aumentou, só porque eu dormi ali! Eu não sei, eu não faço ideia de onde a gente conseguiu uma pedra redonda! Onde diabos eu vou conseguir uma pedra redonda? Não tem nada escondido por aí! Será que alguém na cidade sabe de alguma coisa? Pedra redonda? É verdade, amanhã tem um festival na cidade que você compra uns itens e é bem legal, você troca! É bom ter dinheiro para isso! Pedra redonda... Opa! Sofia, no outro dia eu vi uma pedra redonda na cachoeira! Deve ser! Na cachoeira? Olha só, eu não imaginei que eu tinha que falar com uma pessoa para poder saber da pedra! Eu simplesmente falei com a Sofia porque eu falei! Eu juro para vocês que eu não lembrava como se resolvia essa missão! Tá na cachoeira? Tá aqui! Na água? Deixa eu pegar! Tá bonitinha a pedrinha! E achei um... Um item aqui, um... De cozinha! Pera aí, não é a Daria passando ali ou é a colete? É a colete! Me confundo os spriteszinhos! Ou não! Pera, era a Daria? Eu tô vendo alguém lá na praia que parece que é a Daria também! Mas é a Daria! Aqui vem a minha assistente! Aí, ó! Daria, não é isso? É isso! Bingo! É perfeito, Mikar! Ótimo! Mikar, você tem bons instintos! Eu estou impressionada! Meu querido assistente! Tudo bem! Eu acho que eu sou sua assistente! Mikar! Me desculpe por te pedir por tanto! Por que foi assim de repente? Por que você ficou tão tímida? O quê? O quê? Realmente é você, Daria? Você não precisa usar tantas exclamações! Além do mais, eu estou grato! Eu posso finalmente terminar minha escultura! Sou tão feliz! Daria! Agora eu vou levar para a Floresta Privera! Ah! Você pode ir pra casa agora! Aqui! Leve isso contigo! Agora eu disse espere! Para o meu maior estágio! Great! Deixa eu ver isso aqui! O quê que ela usa na mão? Eu nunca... Sei lá! Eu não sei! Olha! Ela me deu platino! Olha só! A menina é boa! Tá! Missão é doida aqui! Não! Tá! Ajude no estoque! Tá! Vou ver se eu posso ajudar o Rizel! Ela está aqui fora! Vamos ver! Ahn... Cinco Pink Melon! Não tem como eu conseguir isso agora não! Vou ter que cancelar! Desculpe! Pink Melon! Vai ser difícil! Tá! Quer ajuda de derrotar bichinho? Vamos lá Zed! Vamos lá Zed! Vamos lá Zed! Sabe por que não? O que eu estou aqui? Boa tarde! A árvore de Charence está crescendo? Mas por quê? Ah! Já está explicado! A árvore de Charence... Cresce pelo laço dos... É... Das raças, né? Laço de amizade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Derrotar seis Goblin Pirates! Esse daqui? Um... Falta cinco! Beleza! Tem tesouro! Onde? Uma abóbora! Que coisa! Isso! Acaba com ele! Goblin Gangster é diferente de Goblin Pirate! Brava! Só mais um! É isso aí! Pedido completo! Oh! Consegui um chapéuzinho! Fence hatch! Ok! Tudo bem! Deixa eu dar uma olhada nesse chapéuzinho aqui! Chapéu chique! Ele é melhor do que esse gorrinho que eu estou usando! E ele é level quatro! Boa! Beleza! Eu não preciso mais desse gorrinho! Agora eu tenho um chapéuzinho super bonitinho! É... Vamos lá! É... Vou vender isso aqui! Tanta coisa para eu vender! Essa luva! Cara! Manda ver! Manda ver! Vende! Não tem problema! Bom! Vamos dormir né! Para o dia seguinte! Eu já não tenho muito o que fazer! Eu até poderia aproveitar para poder... Fazer um upgrade! Por que eu não faço upgrade nesse chapéuzinho? Vai lá! Ah! Mas... Sei lá mano! Não sei! Eu estou meio em dúvida! Eu estou meio em dúvida! Isso eu estou em dúvida! Tem problema não! Vamos colocar o chapéu ali! Vamos fazer uns upgrade! O que é bom estar usando para fazer upgrade? Isso! Tecido né! Aumenta a defesa! Eu só tenho um desses tecidos! Baratos! Ship cloth! Ah! Eu só tenho um! Pera aí! Eu tenho altos... Negocinho desses aqui ó! Será que ajuda? E ajuda! Vamos lá! Até conseguir! Não! O que? Tira isso daqui! Que coisa horrível! Não! Oh meu deus do céu! Eu estou... Estou clicando no item errado! Isso! Vai lá! Faz o item que eu quero! Não vai rolar não! Beleza! Chega! Senão eu vou morrer aqui! Chapéuzinho de level 8! Aumenta bastante os atributos! Gostei! Bom, vamos dormir! Pô! Hoje é o dia do Flea Market né! É o dia que eu posso comprar e trocar itens com os moradores da cidade! É bem interessante! Tem bastante espaço no inventário para esse dia! Vamos guardar algumas coisas aqui! Para poder né! Eu comprar algumas coisas! Eu vou entupir o inventário! E eu vou ter que ter dinheiro para tudo isso! Tá! Pera aí! Pera aí! Soluço! Acontece! Eu vou jogar fora esse daqui! Isso aqui é muito fácil de se conseguir! É só colocar aqui! E dar uma atualizada aqui! Que facilita as coisas! Não! Eu não preciso de mais do que tenho sido do que eu já tenho! Platinum! É! Vou organizar isso aqui! Vamos lá! Esse festival é legal! Você pode estar comerciando coisas! Não! Você não né! Você pode estar comprando coisas! Comerciadas pelos moradores! Você pode comprar itens muito legais até! Aqui! Eu recomendo! Vamos ver! Pigcat de level 4! Pigcat de level 4! Pigcat de level 5! Level 5! Vou voltar aqui! Vamos lá! Cuidado dos bichinhos! Ahn... Cadê a... Tesourinha? Está aqui! Oh! Para quietinho aí! Obrigado! Nossa! Saiu um monte de item aqui! Obrigado! Óbuns médios! Todos médios! Beleza! Quando dá ovos grandes é o que eu quero ver! Mais dinheiro! Oh! Dei uma leitada no bichinho ali! Leitada! Ele gostou! É! Você pode dar presente, né? Para os seus bichinhos! Eles... Eles aceitam! E aumenta a qualidade da... Sei lá! Do item deles! Oh! O Blythe está na minha casa! Amigo! O que você tem para mim? Uma xícara de chá! Gostaria! Tá! Vamos trabalhar nas... Nas coisinhas que tem aqui, né? Hum... Queijo médio? Eu não quero! Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo aqui para subir o nível de... Culinária... Eu não sei! Algo que eu nunca fiz? Ice cream... Sashimi, né? Não se faz sashimi com isso! Tá! Eu posso tentar algumas variações! E se eu colocar o ovo na frigideira? Vamos ver o que acontece! Alvos fritos! É! Foi o que eu imaginei! 60% de chance de dar certo! Vamos lá! Nem gosto! Ok! Leite... Se eu colocar no... Eu faço manteiga, né? Dá para fazer manteiga com isso! E eu vou começar a guardar manteiga! Porque eu posso precisar! Vamos lá! Hum... Tá! Só isso! Vamos lá tricotar um pouquinho mais de... Novelinho de lã! Yarn ball! Mas essa é pequena! Eu quero a grande! Isso! Vamos lá! Eu nem sei quantas eu tenho! Mas eu vou lá! Consegui o máximo que eu puder! Aliás... Tá ali, né? A quantidade que eu tenho! Um, seis... Cinco... Quatro... Três... Opa! Para! Para, 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 para! Comer alguma coisa! Hum... Ótimo! Beleza! Ficou maneiro! É! O que acontece se eu colocar um novelinho de lã aqui? Eu faço o chapéuzinho! É! Eu sabia! Eu tinha esquecido dessa receita! É uma receita muito básica! Tá! É... Eu não tenho muita coisa para fazer! Eu tenho mais um large fliss! Tricota ele aí! Isso aí! Vamos vender essas coisitas! Vamos pro festival! Eu quero comprar coisas! Hoje é um dia muito legal! E aí? Bem-vindo ao Carlos Paradise! netsame! Não sei o que lá! Ah! Ah! Presente especial! Ah! Sei lá! Top gift! Vou pegar qualquer uma aqui! Oh! Valeu, que que ele... Jerry Sashimi! Olá! Boa noite! 20 de gold pra tentar a sorte Vamos lá Qual caixa você quer? O do meio? Uma pedra Ei, volta aqui Nada disso, quero tentar de novo Da direita Uma pedra, isso Muito bem, aí Ah, flores, semente Olha, ela tá vendendo sementes de flores de Fórmula C Emery Flower, vou comprar uma Muito obrigada Semente de Emery Flower, muito importante Semente de pompom, vou comprar Pô, ela vende tão baratinha Mas ela é tão fofa E Fórmula C, que é super importante E aí, o que você tá fazendo? Ah, brincadeirinha de pedra, papel e tesoura 500 gold? Vamos lá Nós vamos jogar até eu ganhar Nós vamos tentar de novo seu empate E acabar se você perder Tá bom, vamos tentar Ah, pedra Papel Perdi Tá, eu não quero brincar E aí, Evelyn, o que você tá vendendo? Ah, se você me der um cabade Eu posso te dar Fórmula C, Folha de Rá com um platino Ah, ela quer trocar Eu não tenho cabade Tudo bem O que a Carmen tá vendendo aqui? Bem-vindo Tá, vamos lá Tô ficando interessado Ahn, item misterioso Brilhante Item pescado Eu quero um item misterioso Vamos ver Vamos ver Ah, uma Tortoise Shell Legal Tá, eu só posso comprar uma vez Tá, muito bem Hoje é aquele dia de fazer as compras E aí, guys O que você tá vendendo? Tô vendendo minério Platino Quero platino Ouro Ele tá vendendo prata, bronze e ferro Vou comprar tudo, vai Hoje é o dia pra dar dinheiro pra essa galera Tá, já foi, né? Beleza Ahn, Rizel O que você tá vendendo? Ahn, ela tá vendendo coisas douradas, né? Três gold cabage seeds Uh, gold cabage, eu quero Vou comprar Sessenta e nove? Por três sementes? Rizel, Rizel Vamos lá, vamos comprar Uma batata dourada e uma batata custa caro Eu não quero comprar não, porque eu já comprei esses sementes Excelente Tô gostando, tô gostando Mano, esse festival é muito bom, galera Você pode conseguir itens muito raros Compre qualquer coisa que você quiser Ahn, são pendantes? Vamos pegar esses são pendantes aqui Ah, esse é caro Não vou comprar nada da Raven, não Desculpa a Raven E aí, o que você vai ter pra mim? Ela me deu um cabage de graça Muito bem, e aí? Heavy Spice? Eu não tenho Heavy Spice Eu estou tão feliz Ela ficou triste Sorry E aí, Pia, o que você tá vendendo? Bem-vindo Maçã cozinhada Ultimate Curry em troca de Heavy Spice Free to Juice Não, eu não quero nada não E você, Sakuya? Super Feio Hacon Leaf Dragon Bunnies Não, eu posso conseguir esses itens Dos chefes Tá caro Vamos ver E aí? Você tá vendendo Ah, tudo que é doce Ele ficou com raiva quando comprei Eu não quis comprar Tem certas coisas que não é necessário comprar Ah, ela tá fazendo trocas Hum Esse Vital Gumi seria bom Mas eu não tenho Ah, eu tenho um cabage agora Quero trocar Por Fórmula C Patino Vamos lá Obrigado E aí, Blaze? Ah, Pizza Não, eu não quero nada não Tá bom E aí, Daria Tá, Daria e as suas pedras Ah, não Não quero nada da Daria, não Daria é muito malandrinha E aí, Shino Você tá vendendo Paralyze Ring Critical Ring Silent Ring Nada não Vem de novo, Ski Ah, ele tá falando Sobre o Festival da União Não, eu não quero isso Grinith Lamp Gray Seed Quero Eu quero isso Sobre Grinith Salmon Rice Ball Não, eu não quero nada não Mas isso aqui foi muito bom Essa Lamp Gray Seed Tá, eu já comprei coisas de todo mundo Eu não sei É, Herman Sherman Não, ele não tá vendendo nada Eu não tenho Heavy Spice Falta a Marion Marion Colete Quero comprar coisa dessas meninas E aí Olá Baca de Rice Ball Curry Rice Alguém queria trocar Me dá Curry Rice E você Se eu tiver uma folha raccoon Troca pra um Heavy Spice Pô, então tá Eu vou pegar uma raccoon leaf Quem é que queria? Agora nem lembro mais Eu tô confuso Era Sakuya A Sakuya tava vendendo Uma folha de raccoon O 5 mil Sai cara, hein Vamos trocar por Heavy Spice Sim O que acontece se eu der o Heavy Spice Ela me deu dois Pra Sofia Que queria um Toma O que ela vai me dar em troca? Ouro Small Crystal Outras coisinhas aqui Eu não vi o que foi Foi um prato Curry Rice Eu tenho Heavy Spice Tinha uma outra pessoa Que queria trocar por Heavy Spice Eu não lembro quem era Nossa Nossa, eu fico doido nesse festival Querendo as coisas Era o Wells, não era? Deixa eu ver Não, o Wells Ele tá vendendo coisas Não é, não é o Wells Desculpa Deixa eu ver Você, Colette Tá vendendo por dinheiro Não, nada Ultimate Curry Eu não tenho Ultimate Curry Eu não tenho Ultimate Curry Eu quero fazer todas as trocas que eu puder Aqui Quem é que queria Heavy Spice? Não, você é fora, menina Você cobra caro Ela vai me dar um Ultimate Curry Pra um Heavy Spice Obrigado Agora eu passo isso pro Herman Sherman, sei lá Cadê ele? Aqui, ele aqui Ele me deu outro em troca É, é um gênio, né? Tá, muito bem Tá, outra pessoa queria fazer troca Com Ultimate Curry Deixa eu ver Quem era essa pessoa Eu esqueço Olá, uau Olá Uau Não era Sofia Não era você Não era você Você também não Era a China? Não, não era Vem de novo Vem de novo Pia Não é Pia Não é Saclea Não é o Husky Não é o Gaios É a Major Eu tenho Eu tenho um Curry aqui É a Vital Gummy, né? Que eu vou pegar Vou trocar, então Isso aqui eu posso comer Vai aumentar um de HP permanentemente É, foi uma quest legal Eu acho que eu fiz tudo o que eu queria fazer nesse festival Foi divertido Eu comprei sementes especiais e tudo mais Foi muito bom Bom É Eu tenho que fazer algumas missões, né? Mas já deu hora do vídeo Vou deixar pra fazer depois Tô cheio de item Tô feliz Tem dois Kabad aqui Olha Que coisa Eu posso estar cozinhando ele aqui Não sei Boa LED Kabad Não tenho mais espaço no inventário É Acontece Quando você comprar um milhão de coisas Mas foi legal, foi legal Vamos guardar essas pedrinhas Fica aí Ah, ok Vamos dar uma organizadinha aqui É, é isso aí Eu acho que é tudo que eu posso estar guardando Mó legal Vamos ver se eu consigo cozinhar esse troço aqui Olha Eu acho que não dá pra cozinhar isso sozinho assim É Não tá Eu tentei pelo menos Bom galera Esse foi o festival do Flea Market Que é bem legal Você pode estar conseguindo vários itens interessantes E raros E é isso aí galera Muito obrigado por tudo Eu vou ficando por aqui mesmo Agradeço a todos que assistiram até aqui Se vocês gostaram Deixa o like aí Tá ajudando o canal Com qualquer ajuda É bem-vinda E Se inscreva no canal Quem não é inscrito Muito obrigado pessoal Vou ficando por aqui Até mais Tchau, tchau